Os comandantes de barcos de passeio estão passando por um grande problema. Eles podem ter suas atividades interrompidas. Isso porque o Corpo de Bombeiros exigiu medidas de segurança para liberar a utilização do espaço no porto do Cainágua. E uma das medidas é fechar os acessos, justamente por onde os turistas passam para irem até os barcos. O tradicional passeio de barco já acontece desde a década de 80, levando as pessoas a conhecerem a história do Estado. Mas caso nenhuma providência seja tomada, estes passeios poderão ser suspensos. Além disso, muita gente que trabalha e depende deste setor pode ficar sem o emprego. Nós vamos ter que correr atrás e ver onde a gente pode ficar, trabalhar, né? Trabalhar porque a gente tem funcionário, tem despesa, tem conta para pagar, né? Cada um nós estamos empresários. Pequeno, mas a gente é. Eu não sei nem para onde nem que a gente vai. Porque nós estamos esperando que a Baixada de Ferro, Madeira e Mamoré, e até agora está com cinco anos que a gente está aqui pela beira, esperando que eles lá, foi por seis meses, né? E está com cinco anos. Até agora ninguém tem a possibilidade de voltar para lá. A gente não sabe nem para onde vai. Então, na verdade, o que a gente mais quer é o apoio das autoridades, para a gente permanecer aqui, né? Para mim, eu acho que seria ideal permanecer aqui. Por quê? Porque aqui já é um lugar que todos os turistas agora estão passando a conhecer o lugar. Foi a maior dificuldade para a gente chegar até aqui, para eles conhecerem esse lugar, né? Então, agora, para a gente, seria interessante permanecer. O meu barco mesmo aqui, ele precisa de seis tripulantes, entendeu? E como é que eu vou conseguir manter esses funcionários? Não tem como manter esses funcionários parados, sem trabalhar, né? Até mesmo porque, ultimamente, agora, eu estou com a minha esposa grávida de sete meses, entendeu? Como é que a minha esposa vai passar por cima de uma grade dessa daí? Se precisar, sair com ela à noite aí, como é que eu vou fazer? O vereador Alex Palitor conta que é preciso ter um bom senso com os trabalhadores da área. O que deve haver bom senso do DENIT? Sabemos da resistência, em virtude, de seguirem uma série de requisitos exigidos para terem a documentação que permite a utilização do Porto Hidroviário do Cainágua, mas eu acredito que, pós esse período, podemos sim buscar um bom senso, buscar um meio termo. Não podemos, de forma alguma, ignorar o fato de que a população vai sentir falta desses passeios. A gente não pode viabilizar. A gente espera, através da Comissão de Esporte, Cultura e Lazer e Turismo da Câmara de Vereadores, reunir os entes, ANTAC, DENIT, Delegacia dos Portos, Marinha, Bombeiro, Secretaria Municipal de Turismo, trazer também essa associação desses comandantes de embarcações do Rio Madeira para dialogar e conversar e encontrar uma solução apropriada. Obrigado. Obrigado.